E aí pessoal, Guedes da família Zaca, hoje vou fazer pra vocês, como agora é a época de festa junina, um cural. É uma sobremesa barata, simples, eu gosto bastante. Eu nunca fiz com milho em lata, bastante gente faz, diz que fica legal, mas eu nunca fiz. Eu faço normalmente com milho verde mesmo, eu compro no mercado e preparo com esse milho. Vamos lá? Ó, já tirei espiga, já tirei espiga, já tirei a palha, já tirei os cabelinhos e agora eu começo a cortar aqui ó, tá vendo? É simples de fazer, não tem mistério. E eu gosto bastante. Olha, eu procuro cortar, eu não corto muito rente a espiga não, porque senão fica meio amargo, entendeu? Agora o que você pode fazer pra aproveitar mais? Pegar com uma colher e raspar, quer ver? Ó, tá vendo? Aí você aproveita mais E não tira aquela parte da espiga, que é a que deixa o cural ou a pamonha amarga. Tá vendo? Tirei tudo aqui e já vou colocando aqui no liquidificador. Não tô. Tirei tudo que vocês fazem com como um r��fcê nós nos envolvemos. Tirei tudo aqui que já quil Pronto, terminei aqui, agora vamos colocar aqui, ralei tudo, agora deixei no liquidificador e vamos colocar leite, o leite é a quantia que dê para você usar o liquidificador. Vamos ver, será que precisa mais de leite, mais um pouquinho só. Pronto, agora vou pegar uma peneira para peneirar isso aqui, olha aqui uma peneirinha e vamos colocar aqui para ver. Passando a colher aqui para não sobrar nada. Ó, isso aqui, se você for fazer um bolo, você não descarta não, você usa para o bolo. Eu vou descartar porque eu não vou fazer nenhum bolo agora. Mas se você for fazer um bolo de milho, aí já aproveita tudo isso aqui. vou colocar aqui e aqui eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar. aí você coloca mais ou menos da maneira que você gosta. Bem doce, menos doce. Duas colheres de sopa aqui, para mim é o suficiente. Mas a melhor coisa, dá uma experimentada e vê como está de açúcar. Se para você é o suficiente ou não. Para mim está bom. Fogo baixo para ir cozinhando lentamente. Agora vai mexendo devagarzinho. Pode parar um pouquinho, daqui a pouco mexe de novo. Fogo baixo. Ó, está vendo? Tem uns, umas pontinhas pretas aqui. O que que é? Isso aqui foi o cabelinho do milho. Que ficou algum, eu não tirei. E aí fica aqui desse jeito. Mas não tem problema não. Não vai atrapalhar o sabor, eu não ligo. Mas se você quiser, você tira tudo direitinho. Eu adoro curar, viu? Eu não vou dizer que é a sobremesa que eu mais gosto, porque eu gosto de doce. Mas é um dos que eu mais gosto. Pronto. Pode parar um pouquinho. Olha, já está fervendo. Está vendo que está? As bolhas aqui, ó, subindo. Está fervendo. Agora daqui a pouco já está bom. Pronto. Agora já vou desligar. Já está bom. E agora vou colocar aqui numa travessa. Meio quente. O cheiro está delicioso. Coube certinho aqui bem. É? É. Quer que eu raspo aí? Não, eu consigo. Está quente? Está, mas eu consigo. Aproveitar tudo aqui, né? Pronto. Está pronto. Agora eu vou levar para a geladeira. Na verdade eu vou comer isso amanhã. Eu vou colocar canela em pó. Se vocês quiserem colocar agora, coloca. Quem quer. Eu gosto de colocar na hora que eu vou comer. Por quê? Porque eu gosto de canela. E a Maria não gosta. Então eu pego para mim, coloco no meu. Ela pega para ela e não coloca. Mas com certeza ficou gostoso. Eu vou até experimentar o que está na panela ali um pouquinho. Para saber realmente se ficou gostoso. Vou falar para vocês, né? Está vendo? Vamos ver. Ficou gostoso, não? Ficou muito gostoso. Façam aí, pessoal. O meu ficou bom. O de vocês vai ficar melhor ainda. Falou. Valeu. Aproveita aí, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Dá um like, ative o sininho, compartilhe.